Periodicamente, o sul do Brasil tem sido palco de severos eventos climáticos, como tornados e vendavais. E as consequências são milhares de famílias desabrigadas, como na semana passada em Santa Catarina. Muitos prejuízos. Hora difícil para recomeçar. Além da questão psicológica, há a questão econômica. E o seguro pode ajudar a diminuir esse impacto? Ouvimos o especialista no tema, Ricardo Dutra, gerente de negócios na área de seguros de uma cooperativa de crédito de Pato Branco, que tem agências nas áreas devastadas em Santa Catarina. Hoje a gente está fazendo um trabalho lá com os associados que estão segurados, no sentido de orientá-los agora para fazer o acionamento de cada sinistro, e também sobre o que ele tem direito dentro da pólice, quais são as coberturas que estão ali dentro da pólice de cada um dos associados. Muito embora quando a gente faz a venda, a gente já orienta o associado, quais são as coberturas que ele tem, o que ele precisa fazer num caso de sinistro, mas nesse momento, que é o pós-venda de seguros, é o sinistro. Nesse momento, até pela questão da pessoa estar abalada emocionalmente, acaba por tendo que a gente estar ali junto, e esse é o trabalho do corretor. Ricardo explica que o contrato de seguro básico é para incêndio, raio e explosão. Atreladas à cobertura de incêndio, raio e explosão, nós temos as coberturas adicionais, que aí vem vendaval, dano elétrico, roubo, responsabilidade civil, seja ela dano moral, ou familiar, ou operações, no caso de um seguro patrimonial. Para essas coberturas, elas precisam ser adicionadas, junto à pólice. É claro que a cada cobertura que você vai colocando na pólice, ele vai acrescentando o valor. Mas são extremamente importantes elas constarem na pólice. Ao contratar a pólice para o prédio, não garante cobertura ao que está dentro. Vou te dar um exemplo ali, dá um vendaval, num barracão de máquinas na área rural, e vem aceder o telhado, caiu o telhado em cima de um trator, digamos, ou de uma colheitadeira. Se eu tenho uma pólice contratada somente o seguro para a benfeitoria, vai ser destinada a indenização somente para a reconstrução do prédio, que a gente chama, que seria o barracão, e não para a máquina. Então, por isso que a gente sempre orienta. No seguro rural, eu preciso contratar uma cobertura específica para a benfeitoria, para o prédio, e também uma para o equipamento. E os adicionais contratados têm um percentual limite. Eu tenho ali uma residência no valor de um milhão de reais, digamos, entre prédio e conteúdo. Quando eu falo prédio e conteúdo, o imóvel e todos os móveis eletrodomésticos que tem dentro da residência vão estar cobertos. Agora, o vendaval, eu consigo contratar 30%. A maioria das seguradoras colocam até 30% da básica, que é de incêndio. Nesse exemplo, ficaria 300 mil. Mas nem todos os segurados se preocupam em contratar lá no teto, sabe? Acabam contratando um valor irrisório, menor, até para deixar o preço da cotação ou da pólice mais barato. E acaba não atendendo a realidade, a necessidade dele lá na hora do pós-venda, que é a pior hora do segurado, que é o sinistro. Então, tivemos casos agora em Água Doce, que é a nossa regional lá em Tangará, onde, infelizmente, em alguns casos, temos coberturas de vendaval lá, que não vai atender em sua totalidade. Isso é preocupante também, porque a gente precisa, na hora de entrega do nosso produto, das seguradoras, trazer o bem de volta ao segurado. Uhum. Começa. Beleza.